Música Hoje foi o último dia para os tribunais regionais eleitorais julgarem os pedidos de registro de candidaturas. Amanhã encerram outras atividades importantes previstas no calendário eleitoral, entre elas o prazo para os partidos substituírem os candidatos que tiveram uma candidatura negada. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre recebeu 631 pedidos de registro de candidatura e desse total restaram quatro para serem analisados nesta terça-feira. Segundo o diretor-geral do TRE, Carlos Vinícius Ribeiro, foram indeferidos 26 pedidos, sendo a maioria por ausência de documentação. Não havendo nenhuma impugnação por parte do Ministério Público ou dos partidos políticos em relação a esse candidato, normalmente esse candidato, se ele tiver cumprido todos os requisitos, ele tem um registro deferido. Já tem aquela questão ainda da ficha suja, que alguns chamam de lei da ficha limpa, ficha suja. Tem questões também relacionadas à condenação por tribunais de contas. Tudo isso é avaliado pela Corte Eleitoral. Nesta quarta-feira, 6 de agosto, será publicada a primeira parcial da prestação de contas dos candidatos. É também o último prazo para a divulgação de mesários convocados e para os partidos substituírem os candidatos que tiveram o pedido de registro indeferido. Mesmo sendo feriado no Acre, devido às comemorações do dia da Revolução Acreana, os trabalhos não param no TRE. Muitos candidatos que tiveram o pedido indeferido, eles recorreram ou estão recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral. Esses candidatos, enquanto o recurso estiver pendente de julgamento, eles continuam candidatos, continuam com campanha, até que o Tribunal Superior decida essa questão em relação a eles. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri